Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A segunda parcela do 13º salário será depositada junto com a folha dos benefícios do mês de novembro, que começa a ser paga hoje e segue até o dia 7 de dezembro. A despesa com o pagamento representa um custo de cerca de R$ 18,5 bilhões e tem direito ao 13º salário quem durante o ano recebeu benefício previdenciário como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. O governo federal vai dar continuidade à construção de 7 mil casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, com renda até R$ 1.800. Cerca de 60 mil habitações do programa Minha Casa Minha Vida faixa 1 estavam com as obras paralisadas desde agosto desse ano. O governo federal resolveu mudar esse cenário. O ministro das cidades, Bruno Araújo, assinou o contrato de retomada de mais de 7 mil unidades. O contrato assinado hoje vai beneficiar mais de 30 mil pessoas e o investimento é de mais de 250 milhões de reais. Nós encontramos quase 60, de 55 a 60 mil unidades paralisadas, que vem sendo retomada mês a mês. Já temos uma próxima rodada anunciada para até 20 de dezembro do mês que vem, de mais de milhares de unidades. A pretensão é que nós possamos chegar no final de janeiro, no mês de fevereiro, com todas elas praticamente retomadas e começarmos novas contratações da faixa 1. O investimento do governo vai aumentar a geração de empregos e a renda das cidades onde as obras vão ser entregues. Vem toda a cadeia. A cadeia do fornecedor do material, a equipe que trabalha diretamente locada na obra, a localização da obra que tem a alimentação, que fornece o transporte, a economia acaba girando diretamente ligada a elas. No total, serão retomadas obras em nove estados. Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Para 2017, o investimento no programa Minha Casa Minha Vida vai ser de 7 bilhões de reais e a meta de contratações é de 600 mil unidades. O ministro reforçou ainda que as famílias do programa, com renda até R$ 1.800,00, que já tem a casa própria, também terão recursos para melhorar a moradia com a ajuda do Cartão Reforma. Importante agora também lembrar que em 2007, com a chegada agora do Cartão Reforma, que deve ser um novo avanço para cuidar da melhoria da qualidade de vida daqueles que já têm a sua residência. 7 bilhões de reais foram anunciados pelo governo para o ConstruCard. É uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal para a compra de materiais de construção. Serão 7 bilhões de reais que vão beneficiar mais de 2 milhões de brasileiros. O ConstruCard é uma linha de crédito da Caixa para quem quer construir, reformar ou ampliar a casa. A ideia é incentivar a retomada do setor da construção civil no Brasil. Dinheiro novo, juros mais baixos e o comércio recebe de braços abertos e com muitas expectativas. Nós da indústria de materiais achamos que isso pode dar, nesse momento de estresse da economia, todos vocês sabem, ele cria um contingente de confiança para os agentes econômicos, tanto para as famílias como para os empresários. A nova versão do cartão traz algumas novidades. Quem quiser pode usar o crédito para comprar equipamentos de segurança residencial, como câmeras e cercas elétricas. E o dinheiro também pode ser usado para otimizar o uso de água e luz nas casas. Aquele cliente que deseja melhorar o seu consumo de energia, seja através de placas solares, fotovoltaicas, ou seja através de mudança de toda uma estrutura dentro de casa, com sensores de energia, com mudança de lâmpada, ele vai poder fazer isso. Da mesma forma, a questão do abastecimento de água, a reservação de água, o reuso da água e a melhoria da eficiência do uso da água, com alterações simples e pequenas que podem gerar economia para esse cliente e desenvolvimento para as lojas. Quem tiver interesse em contratar a linha de crédito deve ir até uma agência da Caixa com a documentação exigida. Se o pedido for aprovado, a pessoa pode usar o crédito em até seis meses. Durante esse período, ele só paga os juros. O pagamento das prestações só começa depois desses seis meses. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, o valor destinado pelo governo já deve beneficiar 60 mil lojas que estão credenciadas para vender com o cartão. A expectativa do setor é gerar 100 mil empregos diretos. A lata de tinta não se transforma sem o pintor. O saco de cimento não se transforma sem o pedreiro. Essa é uma característica do material de construção. E a agregação desses novos produtos, segurança, principalmente, também exigem que alguém instale. Então, não basta, não é só 7 bilhões de liberação. É tudo aquilo que isso acaba envolvendo no próprio mercado, ampliando o potencial das reformas. O presidente Michel Temer destacou o potencial de geração de empregos do setor da construção nesse momento difícil da economia brasileira. O que temos em mente é, exata e precisamente, incrementar a construção civil, a venda do material de construção, porque é interessante quando, como foi dito aqui, quando aumenta a venda de materiais de construção, aumenta o emprego na área dos materiais de construção. Quando se constrói, aumenta o emprego na construção. Então, isto significa a interação do empregador com o empregado e, portanto, o desenvolvimento do país. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR. 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 Acompanhe as novidades também pela NBR.